Eu espero que o Piaçu tenha feito, no mínimo, uma faixa com o meu nome. Eu falo as merdas que eu tenho que falar mesmo, eu brinco com uma pessoa que tá do meu lado, vejo as coisas que estão acontecendo e já tô falando. Como que pode ser assim, Izele? Eu acho que eu sou bem positivista da minha mãe. Não, você não é bem positiva, Titella, mas você vai aprender a ser. Eu gostava de nada, tem uma vez. Fala palavrão, fala um monte de besteira. Fica o filho, eu começo, solto atrás da porta. É uma gritação. Eu quero saber da vida do Tiago. Quem quer saber, não é dele, só nós. Não deixa nós, a gente não tem nada pra fazer aqui. Porque o povo quer voltar, porque eles esqueceram o que eles passaram aqui dentro. Porque aqui é dez anos de envelhecimento. Sério? Minha mãe, filha, finge que você tá de férias, vai pra lá pra relaxar um pouco. Meu Deus! Pega, toma mais. Leva uma pastinha de dentro também. Pra não ficar comprando, gasto dinheiro com essas coisas. Um protetor que você é branquinha. Eu sabia, eu sempre falava, do Piaçu pro mundo. Agora, bebê, é do Piaçu pro mundo. E o meu bar, que eu vou todo final de semana, no mínimo, uma foto com a minha cara. Eu enriquei aquele homem. Mariana. Mariana? Quem? Sim, Mariana. 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 Tava um som tão gostoso, mas tão gostoso. Som relaxante de uma coisa se errando. Não ficaremos chateados com o ronco do babu. Vou desistir aqui do celular.